Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vamos falar um pouquinho de Dom Pedro II ou simplesmente Dom Pedro de Alcântara, nosso último imperador, o homem que foi e até hoje é considerado o maior estadista do mundo, Dom Pedro II foi o segundo e último imperador do Brasil ao contrário de seu pai Lusitano, o primeiro a reinar em terras brasileiras Dom Pedro II nasceu no Brasil, no interior do estado do Rio de Janeiro, em 1825 fruto da união das casas aristocráticas de Bragança e Rabsburgo a última pertencia a sua mãe, a arquiduquesa da Áustria e Imperatriz do Brasil o segundo reinado foi marcado por alguns acontecimentos decisivos como o desenvolvimento da economia cafeeira, tendo como base ainda o trabalho escravo e de alguns setores da indústria, como a construção de ferrovias ao mesmo tempo, também houve o processo gradual de extinção do trabalho escravo ainda que o Brasil tenha sido o último país ocidental a abolir a escravidão a garantia da integração territorial nacional, a guerra do Paraguai e o fortalecimento do exército brasileiro também ocorreram sob o reinado de Dom Pedro II alguns aspectos de cunho particular a respeito do imperador também chamam a atenção Dom Pedro II gostava de viajar para centros turísticos de prestígio histórico e chegou a visitar as grandes pirâmides do Egito Pedro II, no Vale de Guizé, onde tirou fotografias com a família real a tecnologia fotográfica era, diga-se de passagem, uma das grandes obsessões do monarca Pedro II foi destronado em 1889 quando ocorreu a proclamação da república por meio do golpe militar de 15 de novembro o imperador faleceu em Paris em 1891